E aí, família? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que você deixe muito like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Ative o sininho da notificação também pra não perder nenhum vídeo. Aposto que vocês estão se perguntando, né? Cadê a Cássia que sempre aparece aqui? Mas eu queria fazer um vídeo bem rapidinho mesmo, tá bom? Então, solta a vinheta, vou dar a minha opinião. E logo depois eu solto o vídeo, tá? Da jantada aí do Menezes na imprensa e deixo a opinião de vocês depois. Então, solta a vinheta! Bom, pessoal, eu não estou aqui hoje, como de costume, mostrando o meu rosto. Mas é porque eu queria que fosse um vídeo bem rápido. Então, eu demoro um pouquinho mais pra arrumar as coisas aqui. E eu acordei aí, né? E vi esse vídeo do Menezes. E eu falei, não, preciso trazer pro pessoal do canal. Não é todo mundo que assiste, que acompanha. Eu mesmo, né? Não assisto o Bem Amigos. Então, eu fiquei sabendo hoje, né? Quando eu abri as redes sociais, falei, não, preciso trazer esse vídeo pro pessoal. Pro pessoal deixar a opinião deles também. Vou dar a minha opinião antes. E depois eu deixo o vídeo, que é super curtinho, tá bom? Bom, e eu vou ser bem sincera pra vocês. Eu adoro ver jornalistas levando na cara, né? É muito bom a imprensa que é clubista, né? Que vive aí batendo no Palmeiras. Mas, eu também concordo com a parte do nosso futebol estar um pouco atrasado. Sim, o pensamento dos técnicos brasileiros. Alguns são poucos, né? Alguns têm um pouco de atraso, sim, no pensamento, no estilo de jogo. E também, por isso, eu já pedi muito aqui técnicos estrangeiros, né? No Palmeiras. Mas, também, a imprensa não ajuda, né? Que muitos ali são clubistas. Ou seja, é sempre o sujo falando do mal lavado. Então, o Menezes foi muito bem no que ele falou. Acho que não apenas os técnicos que deveriam mudar. Mas, sim, tudo. As bancadas dos debates da TV, né? De todos os programas aí que fazem debate. Tudo. Eu acho que deveria dar uma reformulada também. Que tal trazer os comentaristas estrangeiros pra cá? Às vezes, eles também não serão tão clubistas assim, né? Enfim, gente. Era só uma opinião mesmo, bem rápida sobre isso. Acredito que vocês vão concordar comigo. E vão concordar aí com a jantada do Menezes, né? Parabéns ao Menezes. Ganhou até o respeito meu aqui. Eu que sou tão crítica a ele. Mas, é muito bom porque todo mundo lá ficou com a cara de taxa. Eu vou deixar o trechinho aqui pra vocês. Tire a conclusão de vocês. E deixe aqui embaixo nos comentários, tá bom? Avante palestra, gente. Fica aí com o vídeo. E não esqueçam de comentar. Quanto te perturba, como é que você ouve quando sente, quando se ouve assim, ah, o Menezes chegou no lugar do Felicão. É mais do mesmo. A gente tem mais do mesmo também, todo dia, nos comentários, né? Eu acho até que tá na hora de vir aqui os comentaristas portugueses pra cá, pra gente dar uma qualificada no nosso debate. Eu acho que seria bom pra todos. Não seria justo vir só para o segmento dos técnicos. Eu acho que nós podemos dar uma melhorada também. Machado Ramal.